A UFSM trabalha no planejamento e construção de um novo espaço de exposições no Campo Sede. O lugar deve potencializar ações de inovação do agronegócio e promover o desenvolvimento regional. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o novo espaço multiuso do agronegócio. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo o assessor do gabinete do reitor, Hélio Leães Ei. Olá professor, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista para essa conversa sobre esse assunto tão interessante. Obrigado Luiz. Estamos aí para divulgar na nossa comunidade, para toda a nossa região, esse importante projeto da UFSM. Hélio, eu começo te perguntando, te pedindo para explicar de uma forma prática o que é o parque de exposições. Na verdade, eu corrigiria a tua fala para espaço multiuso do agronegócio da UFSM e eu vou tentar fazer um breve contexto histórico de como se chegou até esse momento de hoje com a proposta da implantação desse espaço multiuso do agronegócio, que num primeiro momento a gente está chamando de Expo UFSM. Tudo começou dentro de um projeto, num planejamento de médio e longo prazo da gestão da UFSM, isso nos anos de 2014, quando se... a gestão na época, que era o professor Burmo e o professor Paulo Baiar, que estavam assumindo o comando da nossa universidade, definiram a implantação ou a consolidação do ecossistema de inovação e empreendedorismo da universidade. E nesse contexto, várias estruturas e ações da universidade estão sendo feitas para chegar nesse momento que a gente acredita que tenha chego com esse último passo, ou o passo mais recente, que é a implantação desse espaço da Expo UFSM. Então, eu até diria assim, lá quando a gestão iniciou, em 2014, se definiu, pelo professor Paulo Baiar e pelo professor Burma, a transformação do antigo Núcleo da Inovação Tecnológica, o NIT, num ecossistema realmente de fato e de direito da inovação e do empreendedorismo da universidade, que fomentasse esses dois pilares adicionais à missão da universidade, que é fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, num primeiro momento, em 2015, se implantou a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, com a filosofia de ser, digamos, o elemento institucional que abarcasse todas as ações de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e empreendedorismo, que até aquele momento eram supridas pelo NIT, o Núcleo da Inovação Tecnológica, mas que, em função da estrutura existente e da finalidade naquele momento, ele era muito mais, digamos assim, um órgão burocrático de análise de parcerias da universidade e alguns depósitos de patente que se tinha na época, mas ele não tinha estrutura e nem fôlego para ser um elemento proativo e instigador da nossa comunidade das ações da inovação e empreendedorismo. Então, naquele momento, se criou a Agência de Inovação. O passo seguinte à criação da agência foi a implantação da incubadora Pulsar, que hoje abriga 45 empresas de base tecnológica e já se consolida como um dos importantes espaços do empreendedorismo, não na nossa região, mas no nosso país. Principalmente com o foco no agronegócio, que está no DNA da nossa universidade e que coloca hoje a universidade como sendo um agente importante e exponencial da geração das startups com foco no agronegócio. Então, isso se deu lá em 2015, 2016, e se trabalhou na construção e na consolidação desses ecossistemas. O passo seguinte a isso foi a criação ou a implantação ou autorização dada pelo Conselho Universitário em 2020 da implantação do Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da nossa universidade, com vistas a abrigar não só aquelas empresas que estavam incubadas na universidade e que possam se graduar e ir, digamos, de uma forma madura e sólida para o mercado, continuassem dentro da nossa instituição, usufruindo e participando da cooperação técnico-científica com a universidade de uma forma em geral. E também pudesse, digamos, abarcar interesse de empresas já consolidadas que tinham ou que demonstrassem a necessidade ou a vontade de vir para dentro da universidade e instalar braços de P&D das suas empresas para que pudesse cooperar de forma mais ativa e efetiva com os nossos pesquisadores e com os nossos grupos de pesquisa. Então, isso se deu em 2020. E o passo último nessa construção desse ecossistema de inovação e empreendedorismo é o que se figura agora com essa estratégia de implantação desse espaço multiuso do agronegócio que visa, então, ser o elemento aglutinador da ciência e do conhecimento produzido na universidade com as empresas e produtores rurais, tanto de pequeno porte quanto de médio porte, que atua no agronegócio, trabalhando e atuando em sinergia para que a gente consiga cada vez mais cumprir a missão da universidade que é transformar a sociedade através da agregação do conhecimento e da tecnologia que é produzida na universidade em produtos, processos e serviços que venham servir a nossa comunidade do agronegócio como um todo. Perfeito, Hélio. E pela sua fala, a gente percebe que o parque multiuso do agronegócio está totalmente interligado com o parque de inovação, ciência e tecnologia da UFSM que a gente ouve falar muito. Isso. Na verdade, ele é um elemento que vai, vamos dizer assim, caminhar em conjunto com o nosso parque. E para não dizer que não pode ser diferente com a nossa universidade. Ele vai ser o elemento que vai fazer toda a conexão desse conhecimento que é produzido nos nossos grupos de pesquisa, nas pós-graduações da nossa universidade, pelos nossos pesquisadores e pela nossa comunidade acadêmica com as empresas que vão trazer as demandas, as suas necessidades e os seus gargalos. E com isso, a partir dessa conexão que vai acontecer nesse espaço de convivência que é o espaço multiuso, na geração de projetos, de pesquisa e desenvolvimento, na concepção de novas estratégias para que possam atuar em conjunto a universidade com a sociedade. Perfeito. E o espaço multiuso, ele é uma iniciativa da UFSM que conta com algum tipo de parceria? Conta com diversas parcerias e não poderia ser diferente, visto que ele visa, digamos, ser um espaço de convívio da sociedade com a universidade. Então, tem parcerias de fundamentais importância, não só locais como regionais, e também se espera nacionais, em função de algumas articulações que o nosso reitor Luciano Schuch já está fazendo em Brasília. Então, eu te diria assim, hoje, a Associação Rural de Santa Maria é uma parceira de primeira hora, a Associação Rural estava junto na concepção do antigo Centro de Eventos, da concepção da Expofeira, e se soma também, nesse momento, para a construção, na reformulação, a modernização desse conceito, desse espaço, que é um espaço para acontecer feiras de negócio e de inter-relação da sociedade. Também, a CACISME tem sido um elemento chave nesse processo. Recentemente, numa visita à Brasília, do nosso reitor, o presidente da CACISME, o Pacheco, esteve junto com o professor Luciano Schuch, levando para a Brasília, de uma forma real e viva, a sociedade apoiando esse projeto. Junto com isso, a gente já capitaneou apoios da Farsul, das diversas entidades que atuam no setor do agronegócio, cooperativas do Rio Grande do Sul, como um todo, estão muito próximas da universidade, já são parceiras da universidade, e vem, nesse espaço, uma oportunidade de construção coletiva de ações efetivas para a transformação do nosso agronegócio. Emater, IRGA, o governo do Estado como um todo, através tanto da Secretaria Estadual da Inovação, quanto também da Secretaria Estadual da Agricultura. em termos de Brasília, nós temos já o apoio do Ministério da Agricultura, temos apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, temos apoio do Ministério da Educação. Então, é um projeto que, digamos, é a universidade que está à frente, mas é uma construção coletiva e nem poderia ser diferente. É, exatamente, Hélio, o que eu ia falar, que deve ter essa interlocução entre a universidade e a sociedade, sempre pensando na melhoria da vida das pessoas, das empresas. E seria descabido a universidade pensar num ambiente como esse sem ouvir os reais interessados disso, que é a própria universidade, mas, em primeira hora também, a sociedade através desses elementos ativos da cadeia do agronegócio. Mas é importante ressaltar também que esse espaço, ele busca ser uma oportunidade para a universidade como um todo, de ser um elemento propício para que ocorram nesse espaço todos os eventos que a universidade tem. A universidade tem um calendário muito forte e intenso de eventos que acontecem de forma sempre, vamos dizer assim, com o perdão da palavra, improvisados. Nós estamos trabalhando agora para o próximo Descubra, que é um dos grandes eventos da universidade e de uma importância primeira da conexão da universidade com a sociedade. Quer dizer, é o primeiro momento em que a nossa juventude pode ter o contato com aquilo que a universidade faz, com aquilo que esse jovem vislumbra para o seu futuro. E a universidade não tem um espaço adequado para a dimensão de um evento como esse. Então, esse espaço também será adequado para que aconteçam ali todos os eventos que a universidade produz, não só no agronegócio, mas na sua missão. também não pode deixar de ser diferente. A cidade de Santa Maria, que caminha e a região muito fortemente para ser um polo bastante forte de turismo, não só um turismo religioso, mas um turismo que parte da economia, do negócio, de uma forma mais abrangente, também pode ser um espaço para abrigar a feísma da nossa cidade, que acontece ainda de forma não plena, porque não se tem os espaços ainda que possam abarcar esse evento. E como esse tem a Feira da Esperança, que também acontece na cidade, no Parque da Medianeira, é mais uma opção que propicia para que a cidade possa escolher esse espaço para abarcar os seus eventos de uma forma mais estruturada e, com isso, servir melhor ao público presente e às missões de cada um desses eventos e transformar a cidade num real ecossistema também de turismo. Perfeito, Hélio. E em termos de planejamento e execução, em que etapa o projeto está? Eu te diria assim, está em uma etapa ainda bastante inicial, onde se fez uma discussão com todos esses atores que eu te mencionei, representações de cooperativas, de associação rural, CACISME, enfim, já se discutiu com o governo do estado, com o governo do município, eu não tinha manifestado, mas o governo do município é um parceiro primeiro também desse projeto, e agora a gente precisa avançar na construção do modelo de operação desse espaço. Então, todos esses atores serão chamados novamente para que a gente possa construir a diversas mãos esse modelo de operação desse espaço. O primeiro projeto foi já feito esse processo todo. A nossa pró-reitoria da infraestrutura está trabalhando na finalização dos projetos, que deverá ser encaminhados ainda esse ano para Brasília. O nosso reitor, o professor Luciano Schuck, como eu mencionei, já fez reuniões com a parte, digamos, política representativa da nossa região, através do deputado Paulo Pimenta, que é um apoiador em primeira hora desse projeto. Ele tem, manifestou ao nosso reitor a exata dimensão do que isso possa representar para Santa Maria, e acho que, sem dúvida, será um excelente padrinho, não ele, mas todos aqueles que queiram se somar nessa construção desse espaço, que não é da UFSM, ele será da cidade, da região. Com certeza, Helio. E vocês trabalham com um tipo de expectativa em relação ao tempo? Ah, o projeto vai ser encaminhado ainda esse ano para Brasília, como você disse. Quais seriam as próximas etapas? Não tem uma expectativa de quando se começa a construção do local ou ainda é muito incerto? A construção do local está certa, já foi definida pela administração da universidade, através do professor Luciano Schuck e da professora Marta, junto com toda a equipe de gestão da universidade, envolvendo o Proinfra, a própria Agitec e a estrutura do parque. Então, isso será contigo ao Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia. e, segundo manifestação do nosso reitor, ele está muito otimista que, a partir do próximo ano, já se lance os primeiros ações efetivas de ajustes da infraestrutura para se começar as obras. Então, isso, não havendo nenhuma intercorrência nesse processo, eu acredito que nós já deveremos receber uma parte do orçamento necessário ainda em 2023 para iniciarmos as obras da implantação. Perfeito, a gente fica na expectativa, então, que dê tudo certo. Estamos todos, e eu acho que a própria comunidade de Santa Maria e da região é parceira. também o professor Schuch já me solicitou para que a gente possa ampliar essa discussão não só com Santa Maria mas com a região e os nossos próximos passos é chamar para uma discussão, levar o projeto e buscar a parceria da própria AM Centro que é a Associação dos Municípios da Região Central do Estado porque acredito que esse espaço ele vai servir a região tanto quanto para Santa Maria. Perfeito. E, Hélio, na sua fala aqui durante a nossa entrevista citando as empresas parceiras e quem vai ser beneficiado a gente percebe que esse projeto vai contemplar vários públicos desde o pequeno produtor até empresas que já são consolidadas no mercado do agronegócio. É, é perfeito. Eu te diria assim, buscando, eu sou engenheiro eletricista, então, não tem atuação como professor da universidade nesse ecossistema do agronegócio, mas a universidade ela historicamente ela é uma referência e um ponto, digamos, de conexão muito forte com os produtores os produtores rurais, principalmente aqueles de pequeno porte da nossa região. A gente tem sistematicamente ao longo do ano dias de campo que são feitas por diferentes grupos, né, envolvendo todas as áreas da produção de grãos, tanto na questão de produção de proteína vegetal quanto de proteína animal também, na área de hortifruti grangeiros, nós temos na área de fruticultura, então, na área de adubação, na área de solos, no que tu pensar em termos de necessidade de pequenos produtores e também de grandes produtores, a universidade tem ao longo do ano ações para fortalecer essa cadeia envolvendo os pequenos produtores, então, é nesse sentido que esse projeto também caminha e ele possa, digamos assim, abarcar todos esses eventos que acontecem ao longo do ano dentro da sua estrutura, propiciando aos nossos pesquisadores, grupos de pesquisa e a próspera sociedade que nos chama para acolher as suas demandas de um ambiente mais estruturado e organizado para bem receber a nossa sociedade. Perfeito. E falando na estrutura, sobre o espaço físico do espaço multiuso do agronegócio, o que vai compor esse espaço? Esse espaço, como ele se propicia, ele se estrutura para ser a conexão da universidade e do Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia com a sociedade nos seus mais diferentes aspectos, ele vai ter, digamos, tudo aquilo que hoje a gente percebe e vê nas grandes feiras do agronegócio brasileiras e, para não dizer, mundiais. Mas, ficando no caso brasileiro, ele se espelha muito naquilo que foi construído ou na sua estratégia de evento da Expo Direto, da Expo Inter e também de outros eventos nacionais, como o Agri Show em São Paulo, que é um dos grandes eventos também. Então, nós temos ali espaço de convivência, nós temos uma rua coberta para a conexão desses diferentes atores, nós vamos ter dois pavilhões para a mostra de inovação e tecnologia, nós vamos ter espaço para que sejam montados estandes das empresas parceiras, vamos ter espaço para demonstração de máquinas agrícolas, tanto do ponto de vista dinâmico quanto do ponto de vista estático, teremos espaço para a mostra tanto para exposição quanto para remates, enfim, negócios de animais. Então, ele pretende ser um espaço bastante amplo e completo. E a estratégia que se tem por trás desse espaço é que ele possa, digamos, suprir demandas hoje que não são supridas por esses eventos que eu mencionei tanto a Expo Inter quanto a Expo Direto para ficar, no caso, do Rio Grande do Sul. É sabido que o agronegócio brasileiro ele é o que é hoje pela qualidade da ciência produzida e a tecnologia gerada nas universidades brasileiras. Só que nessas feiras de negócio as universidades elas têm pouco espaço para mostrar a sua expertise e a sua capacidade de ampliar inclusive o atendimento dessas demandas. para ficar com um exemplo disso, por exemplo, na Expo Direto a universidade ela tem um espaço de um stand para que ela possa levar a universidade para dentro desse espaço e mostrar a universidade enquanto atuante do agronegócio. Então, o que nós pretendemos é que a gente possa ampliar a capacidade de visibilidade da nossa universidade através dos seus grupos de pesquisa e das suas ações de pesquisa de P&D desenvolvidas para que, digamos, esse público externo possa perceber ainda mais a importância e também, digamos, perceber as possíveis conexões entre os seus gargalos e as tecnologias geradas pela universidade. E aí não se resume à universidade mas que a gente possa abrir esse mesmo espaço para o Instituto Farroupilha para outras instituições que são do nosso Estado e que não têm essa possibilidade nessas dimensões de visibilidade nas demais feiras. E aí nós estamos incluindo Nipampa, Federal de Pelotas, Federal de Rio Grande e outras parceiras, por exemplo, Nicruz e, enfim, nesse sentido que se vem a universidade, a esse espaço. Perfeito, professor. A gente percebe que, além dos benefícios para o desenvolvimento local e regional, o espaço vai ser também uma, vai trazer benefícios para a produção científica da universidade, como o senhor falou. Eu te diria assim, de pouco adianta se fazer ciência pela ciência. a ciência, ela tem sentido na medida em que ela se conecta a demandas que sejam da nossa sociedade como um todo. Então, eu não tenho dúvida que a retomada desse espaço, ele vem para, cada vez mais, a universidade ser um potencial ativo do desenvolvimento da região através da geração de tecnologia, da ciência e de conhecimento a partir de demandas que venham da própria sociedade. E, te diria, eu que estive envolvido nesse processo desde a criação da Agitec, desde antes da criação da Agitec, em consolidando esse ecossistema da UFSM, nós não temos em nenhuma universidade brasileira, em nenhum espaço de feiras, a possibilidade dessa conexão real, efetiva e ativa da universidade, gerando conhecimento, do parque de, vamos dizer assim, de tecnologia, abarcando empresas, startups, e a sociedade que venha consumir tanto produtos dessas empresas quanto o conhecimento gerado na universidade. E, dessa sinergia, não tenho dúvida que isso será transformador, não da nossa região, mas do agronegócio brasileiro. E acaba que o espaço, multiuso, ele traz essa apropriação de tecnologias digitais do agronegócio. É, isso é uma vertente muito forte que existe na nossa universidade, estão nos grupos de pesquisa, e, sem dúvida nenhuma, o agronegócio brasileiro, ele já é responsável por grande parte do alimento consumido no mundo, seja em termos de proteína animal e proteína vegetal. E, cada vez mais, nós teremos que ser mais audaciosos, inovadores e criativos, porque, se tu perceberes, o mundo atingiu recentemente oito bilhões de habitantes, né, e nós temos que gerar alimento para essa população como um todo. Então, tem que se buscar estratégias para que se possam produzir alimentos, seja no que a gente chama de proteína vegetal quanto proteína animal, em maior quantidade, sem que, com isso, se perca a ideia da sustentabilidade e da manutenção da nossa, do nosso meio ambiente, né. Então, isso, sem dúvida nenhuma, exige agregar cada vez mais tecnologia digital e tecnologias de última geração à produção de alimentos, né, seja da porteira para dentro, seja da porteira para fora, e aí passa por uma série de fatores aí que a gente, que vão desde embalagem, conservação de alimentos, produção de novas cultivares mais adaptadas ao tempo que sejam imunes a determinadas pragas, né. A nossa universidade, é importante citar, ela já é uma referência hoje naquilo que se chama da agricultura do futuro, né, que é a agricultura biosustentável. Nós somos hoje referência na área de bioinsumos, né, inclusive a própria matriz de inovação do estado do Rio Grande do Sul define Santa Maria como um um dos polos fundamentais tanto na área de bioinsumos quanto na área de foodtechs, né, que é tecnologias para a área de alimentos. se nós pegarmos as nossas empresas hoje de startups que nós temos na nossa universidade que a grande maioria delas é focada no agronegócio, né, mas tecnologias que visem dar sustentabilidade e aumento de produção do alimento, né, do alimento com maior eficiência e eficácia com base em tecnologias, né. Então, esse é um cenário que veio para ficar e a universidade através desse projeto digamos integrado de conhecimento com negócio e geração de startups que permita levar esse conhecimento da bancada científica acadêmica para o mercado, né, e aí conectando com a sociedade que é o grande consumidor. Seja nós enquanto consumidores de alimentos seja a nossa região enfim empresas que se apropiem dessas tecnologias para melhor produzir e qualificar o nosso agronegócio e a cadeia produtiva do agronegócio. Perfeito, professor. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer te receber para esse assunto tão interessante, né, e de interesse da comunidade inteira. Perfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado à universidade que acolhe esse projeto que é transformador e que se abre uma janela e um horizonte de futuro, né, para o nosso país, para a nossa economia e para a nossa região. Obrigado e ficamos esperando uma nova, um novo convite para que a gente possa vir comentar mais vezes sobre o processo da implantação desse espaço que a nossa comunidade através desses canais que ela consegue se absorver de informações e com isso ser uma parceira ativa dessa construção. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o novo espaço multiuso do agronegócio na UFSM. Toda segunda às nove da noite tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais!